Deixa eu trazer um assunto aqui para você, porque você é um cara autêntico, o que você acabou de falar, você é um cara que deixa transparente que, porra, eu sou de um veículo grande, a minha opinião está aqui, eu tenho um contrato com a sua emissora, e agora você está aqui num outro momento, falando também livremente, e não está jogando. E aí que veio a minha pergunta para você, pergunta de boa mesmo. Eu fiquei muito impressionado de ver algumas pessoas que saíram da Globo e negaram tudo o que elas fizeram antes. Você se surpreendeu com alguns colegas? Me decepcionei. É? Muito. Com quem? Com quem é foda, né? Aí não dá. Mas isso daqui é uma conversa, porra. Não tem ninguém vendo a gente. Eu acho o seguinte, cara, você ficou 20 anos fazendo o negócio e serviu. É. E agora a empresa estava errada. Agora não presta? E você ficou? Não, mas eu não... Que pôr que dizia essa? Peraí, peraí, peraí. Se não prestava, rua, cara. É por isso que eu falei para você naquele começo três coisas. Ah, então eu fiquei por causa da grana. A grana era boa. Então fala isso. É. Né? Sim. Eu não concordava, eu briguei muito, mas a grana era boa. Né? Eu vi outro dia as duas atrizes, a Maitê e a Carolina, né? Que agora processam a Globo com direitos trabalhistas, mas quando eram pessoas jurídicas, pagavam menos imposto. É. E agora querem recuperar o direito trabalhista, vão devolver para a receita o que deixaram de recolher? O que é isso? É. E vejo outros colegas, eu acho que criticar, avaliar o trabalho, ter uma visão crítica do trabalho, eu acho que faz parte do... Mas você dizer que lá aquela empresa onde você ficou, que fez isso, 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 agora não presta? É. É muito estranho. Eu me decepcionei. É injusto, mas eu me decepcionei. Eu não vou falar nome, porque eu acho que nem a... Eu acho que não é o espírito, né? Não é o espírito. Não, não é o espírito, não. Né? Porque, não, eu me decepcionei. É o espírito de muitos lugares, mas não é o espírito aqui. Eu nem estou interessado, para ser sincero. Não, eu vou te falar, o que me decepciona é assim, gente que, enfim, muito capaz no jornalismo, né? E aí sai, cara, da emissora e fala coisas que nem eu, que nunca vesti essa camisa da Globo, assim, apesar de já ter trabalhado lá pelo menos quatro, cinco vezes e tal, respeitar o profissionalismo, a estrutura que não existe em nenhum outro lugar do Brasil. Não existe aquela estrutura, não existe. O Flo está tentando chegar lá, está quase lá. Não, vamos ser, só que da internet. Mas o, 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 e aí você pegar, cara, e falar, os caras não sabem fazer cobertura de Nova York, dos Estados Unidos, da Europa. Pô, pelo amor de Deus, né? Aí é longe demais. Porra, você ficou 30 anos lá, cara, fazendo isso e agora está falando... É isso. Está com a pessoa, você que não fazia direito, né? Não, assim, eu, me parece que é uma coisa, assim, de amargura, né? Um rancor, não sei. Você sabe que existem algumas pessoas, deixa eu fazer um parênteses só, voltando, eu citei as duas atrizes, não tive a alegria de conhecê-las pessoalmente, atrizes maravilhosas e pessoas maravilhosas, mas é que são dois exemplos que foram colocados publicamente. Eu acho muito estranho, dentro desta condição de, depois que você fez por tanto tempo... Porque não foi dois dias, não foi dois meses, não foram dois anos. Aí não dá mais. Tem algumas pessoas que eu acho que não se conformam em sair da Globo ou ter que sair da Globo ou ser obrigada a sair da Globo ou ser demitida da Globo, porque elas se consideram grandes e que aquilo é inaceitável, né? Tem um grande jornalista que era correspondente em Nova York, que desde que ele saiu da Globo, que a Globo não quis renovar o contrato com ele há muitos anos, ele voltou aqui para o Brasil trabalhando na cultura, na Band, voltou para a cultura, ele tinha até um contrato aqui no primeiro contrato dele, a cada ponto de audiência adicional que ele desse no telejornal, ele ganharia mais no salário, ele nunca deu um ponto a mais. E ele passou a vida inteira, depois criou um blog de crítica à Globo, ele criticava a Globo todo dia, todo dia. É triste isso, eu acho triste. É muito, a pessoa vive um amargor, uma amargura, um ranço, que eu confesso que me surpreendo. E vejo hoje colegas que saíram mais recentemente com críticas e críticas e críticas, eu falo caramba! É, isso não é legal. Eu falei muito isso, não sei se deu muito certo, com os meninos do CQC, porque, porra, um projeto, cara, eu fiquei sete anos, mas é um projeto que ficou oito anos no mínimo no ar, do caralho, revelou um monte de gente, muita gente que começou a sair e não tem problema nenhum, né? Começou a detornar o próprio trabalho que ele tinha acabado de entregar. Eu falo, cara, não faça isso, né? Quase como uma negação para, talvez, falar, não, eu sou tão foda que eu vou agora falar mal daquilo que me revelou, né? Eu falo, cara, não faça isso, né? Não, e não... Não, porque você não quer... Você não... Você é contra a liberdade, você entendeu? Você não quer... Eu falo, não, você pode falar, eu estou falando para você. Eu estou dizendo que não é uma estratégia boa... Não é boa para você. Para você. Não é boa para você, porque você vai passar o resto da vida sendo o cara amargurado que saiu de um projeto super bem sucedido, que não tem como negar, é um fato, com defeitos, com tudo, mas não tem como negar. E você vai ser o chato, o cara que está reclamando. Reclamão. O reclamão sempre perde, vocês não acham? Aí eu vejo o repórter que saiu da Globo, que já foi até correspondente, eu sei do editor que escrevia texto para o cara, e o cara era correspondente. Conta mais sobre isso. Aí o cara sai da Globo e fala... Critica, critica. Isso é legal de falar. Para com isso. Porque muita gente não sabe que numa estrutura como essa, na estrutura da TV, não é só o cara que está falando o texto, que escreveu o texto. Aliás, muitos dos jornalistas fazem o seu próprio texto, mas tem uma equipe que apura. Sim. Tu, inclusive, já foi editor-chefe, não é? Já. Já fui editor-chefe de vários telejornais. Do Bom Dia São Paulo, do Jornal da Hora do Almoço, do SPTV Segunda Edição, não. E era também do programa Antena Paulista, que vai ao ar até hoje, aos domingos. Eu era editor-chefe e o apresentador. O trabalho do editor-chefe passa por rever o que vai ser dito, eu imagino. Ele é o coordenador de todo o trabalho. É ele quem comanda as reuniões onde são discutidos os assuntos, que poderão entrar no jornal ou no programa. É ele quem dá a linha e fala, ó, isto aqui não dá por causa disso, disso, disso. Isto aqui pode ser, isto aqui parece ser bacana. Aí você fala assim, pô, mas ele é o mandão? Não, não é ele o mandão, mas ele tem a responsabilidade diante da direção de tomar as decisões.